Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como vender na Hotmart, mas antes já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Antes da gente começar esse tutorial, eu já deixo avisado que isso aqui é um passo a passo mais simplificado. Então eu vou mostrar tudo que você vai fazer até poder começar a fazer suas vendas com a Hotmart, porém é um passo a passo simplificado, eu só vou mostrar cada ponto sem detalhar. Entretanto, na descrição tem uma playlist, então o link está na descrição dessa playlist, onde tem vários vídeos onde eu explico passo a passo, aí sim detalhado, cada vídeo por um passo diferente e cada vídeo detalhado, então você vai conseguir fazer tudo que eu vou mostrar aqui, só que em vários vídeos e na prática. Aqui nesse vídeo é mais para mostrar o geral, para você saber por onde você deve seguir. Então, primeira coisa, precisamos acessar o site hotmart.com.br e criar uma conta aqui na Hotmart. Após você se cadastrar, teremos então o painel da Hotmart e agora no lado esquerdo, no menu lateral, vai ter o ícone de um cubinho, quadradinho, e ao clicar nele vai ter a opção de mercado de afiliação. E no mercado de afiliação vai ter todos os produtos de todos os produtores que produzem aqui para a Hotmart e deixem vender os produtos por afiliado. Então, tem centenas ou até milhares de produtos para você escolher, você consegue filtrar a categoria do que você quer vender, aqui vai ter os mais recentes, recomendados, mais quentes, os mais queridos, tem de tudo aqui e você pode escolher. Agora, como você vai escolher, tem vários fatores, como preço, o que você deseja vender, e eu tenho, como falei na playlist, um vídeo completo ensinando só como escolher os produtos. Depois de você escolher o produto que quer se afiliar, basta vir no produto em questão, vou dar um exemplo, esse aqui, clicar, vai ter o botão afilice agora, você vai se afiliar, vai ter a parte da confirmação de afiliação, você concorda e quer se afiliar. E aqui você vai ter que ver os resultados. Se for afiliação, com um clique só, cliquei, teu afiliado já posso vender, ou se caso for por aprovação, você vai ter que aguardar que o produtor aprove você a vender o produto dele. E após estar afiliado a alguns produtos, você pode ir no lado da esquerda, no mesmo ícone de cubinho, e agora vai ter a opção de meus produtos. Na página de meus produtos, vai ter a opção sou afiliado, E aqui, ao clicar em seu afiliado, ele vai mostrar todos os produtos que você é afiliado nessa sua conta da Hotmart. E você pode decidir qual você quer vender. Eu vou dar de exemplo, esse aqui de fitness, vou clicar em cima dele, e ao acessar o produto, ele já vai abrir direto na página do links para afiliado. E esses são os links que você vai utilizar para divulgar, podendo ser tráfego orgânico ou tráfego pago. E aqui você vai divulgar esses links, para poder estar ganhando dinheiro e estar vendendo eles, e ganhar sua comissão. Já com os links, nós vamos ter na opção de material de divulgação, a maioria dos produtores vai ter um material, e aqui no material você pode ver, esse aqui é um link do Google Drive, eu posso acessar esse Google Drive. E aqui nesse Google Drive vai ter diversos arquivos, podendo ser vídeo, imagem, depoimento, que eu posso estar utilizando para os meus anúncios. Vou utilizar aqui então, por exemplo, esse pare de adiar, tem várias imagens que eu posso utilizar. Então você pode olhar todo o material que o seu produtor fornece, e com ele você pode utilizar para vender. Eu vou colocar, por exemplo, esse imagem aqui, e eu vou usar ela para fazer um tráfego pago, e estar ganhando dinheiro com esse produto. E para fazer a parte do tráfego pago, nós vamos utilizar a plataforma do Facebook Ads, ou Facebook Business, ou Meta Business Suite, como você quiser chamar. É a plataforma do Facebook de anúncios, e você vai precisar ter criado uma conta aqui, ter configurado tudo. E como eu já informei, na playlist e na descrição tem o passo a passo de como fazer tudo do zero aqui. Então você vai acessar business.facebook.com, vai abrir na página inicial, e aqui vamos na opção mais ferramentas, e acessar o gerenciador de anúncios. E dentro do gerenciador de anúncios, será onde vai ter todos os anúncios que está rodando na sua conta. Eu não tenho nenhuma campanha, nenhum anúncio rodando, então a gente vai vindo lá da esquerda, e vai clicar em criar. A partir de agora, nós vamos criar o anúncio, para vender o nosso produto de afiliado. Então o que nós vamos fazer? Tipo de compra, vamos deixar padrão leilão, e o objetivo da campanha, vamos colocar de vendas, que a gente quer vender o nosso produto, que a gente é afiliado. Então a opção de vendas, e vamos clicar em continuar. Opção seguida, escolha uma configuração da campanha, vamos colocar campanha de as vendas manual, para a gente fazer as configurações manuais, vamos clicar em continuar. E aqui ele já criou a campanha. E a partir de agora, a gente vai precisar fazer as configurações. A campanha é separada em três partes. Nova campanha de vendas, novo conjunto de anúncios de vendas, e novo anúncio de vendas. A campanha, basicamente, é o que a gente quer vender. Então são, onde vai vários anúncios de um produto só, que a gente quer vender. O novo conjunto de anúncios, é basicamente para quem a gente quer vender, e quanto a gente quer gastar. E o novo anúncio de vendas, são de fato os anúncios, onde você vai subir a imagem, vai subir o vídeo, o texto, tudo a ver com o que a gente vai estar vendendo. Então, primeira coisa, nova campanha de vendas. O que nós vamos alterar aqui, é o nome da campanha. Você pode colocar o nome que quiser, pode colocar, por exemplo, o nome do produto que você está vendendo. Eu vou colocar como campanha 1, é apenas para você identificar a campanha. Com isso, abaixo tem a opção, categorias de anúncio especial, a que são para caso você fizer anúncio de crédito, emprego, moradia, não é nem os nossos casos. Detalhes da campanha, tipo de compra, leilão, objetivo da campanha, vendas. E na opção, usar um catálogo, vamos deixar desativado. Feito isso, na opção de campanha, não vamos fazer mais nada. E agora, vamos vir em novo conjunto de anúncio. Na opção, novo conjunto de anúncios, aqui a gente vai colocar o nome do novo conjunto. Porém, eu vou deixar isso aqui para depois, não vou colocar agora. Mas na opção, conversão, nós vamos deixar localização de conversão, site, que a gente vai estar enviando para o nosso link de afiliado. Abaixo, meta de desempenho, vamos deixar a opção, maximizar o número de conversões, que é as vendas que a gente quer fazer. O pixel, aqui nós vamos ter que configurar um pixel e adicionar lá no nosso produto. Novamente, na playlist tem um tutorial onde eu ensino você a fazer exatamente a configuração do pixel. Em seguida, evento de conversão, vamos colocar a opção comprar. Abaixo, meta de custo para o resultado, vamos deixar sem mexer nada. Criativo dinâmico, vamos deixar desativados. Orçamento e programação, aqui existem diversas questões de quanto você quer gastar. Primeiro, o quanto você tem de orçamento, o quanto é o ticket que você vai ganhar por um produto. Então, digamos que o produto de R$100,00 para uma venda, você vai gastar no máximo 50% a 80% desse valor de uma venda. Então, por dia. Mas existem vários cálculos e também na descrição tem um vídeo onde eu explico o quanto você deve gastar por dia de orçamento diário para ter um bom desempenho. Vou deixar o padrão que é R$20,00. Programação, data de início, vou deixar que ele já cita. Término, vou deixar desativado. Em seguida, vamos na opção controle de público. Se você quiser, o padrão vem o Brasil. Mas se o seu produto, por algum motivo, for algum produto nichado por uma região do país, você pode clicar em editar e aqui pesquisar localização e colocar algum estado ou algum lugar que você quer vender. Vamos deixar o padrão Brasil. Em seguida, tem a opção de público Advantage Plus e vamos colocar a opção sugestão de público. E aqui, basicamente, é o público que você vai vender. Esse público aqui é as pessoas de idade e o gênero que você quer vender. Por exemplo, aqui na idade, ele vai anunciar para todo mundo entre 18 a 65 anos. Mas o seu produto, às vezes, ele é para um pessoal mais novo. Então, você não vai colocar até 65 anos. Você vai colocar, por exemplo, até 40 anos. Então, vai defender muito da pessoa para quem você vai anunciar. E como você vai saber qual é a melhor idade e o melhor gênero para você vender? É testando. Você vai criar esse anúncio, por exemplo, dos 20 aos 40 anos. E quando você começar a fazer as vendas, você vai ver se é o público mais perto dos 20 ou o público mais perto dos 40 que vende mais. E se você ver que é o pessoal mais perto dos 20 anos, ou seja, de 20 a 30 anos, você vai diminuir a idade e colocar de 20 a 30 para vender apenas para essas pessoas. Mas aqui, começando, vamos abranger de 20 a 40 anos para testar. E depois, na opção do gênero, você pode editar também. Você pode deixar todos ou pode deixar apenas anunciar para homens ou apenas para mulheres. E novamente, você vai testar se seu público vende mais é a parte de mulheres, você vai anunciar só para mulheres. Se vender mais para homens, você vai anunciar só para homens, para não gastar dinheiro à toa. Apenas para o público exato que você vai ganhar dinheiro. Opção direcionamento detalhado. Nessa parte aqui é muito importante, onde você pode colocar exatamente para as pessoas que fazem sentido. Você vender. Eu vou dar um exemplo aqui, dados demográficos. Eu posso colocar, por exemplo, como academia. E aí vai aparecer diversos tipos, por exemplo, academia fitness. Que seriam interesses das pessoas. Então, ele vai anunciar apenas para as pessoas que estiverem interessadas nesse tema de academia fitness. Que tem a ver com o produto que eu estou vendendo. Então, eu não vou perder dinheiro. Eu vou anunciar apenas para quem tem interesse. Em seguida, vamos na opção posicionamento. E aqui é uma parte muito importante. Onde pudemos clicar aqui em cima dele, vir na opção editar. E aqui vai ter o padrão, que é o posicionamento desadvantagem. Ou opção de posicionamentos manual. E nessa opção de manual, nós vamos escolher quais as plataformas que vamos anunciar. Por padrão, tem Facebook, Instagram, Audient Network e Messenger. E você pode escolher onde você quer anunciar. Eu geralmente deixo padrão Facebook e Instagram. Mas se você quiser, você pode deixar apenas no Instagram. Pode deixar apenas no Facebook. Fica ao seu critério. Ou você pode deixar nos dois. Fica ao seu critério, seu teste também. Por exemplo, Facebook vendeu mais. Você anunciou só no Facebook. Instagram vendeu mais. Você só anunciou no Facebook. Ou se os dois venderam bem, você anunciou nos dois. Então, nessa parte aqui. De novo, conjunto de vendas. Deixamos sempre o padrão. O que nós podemos mudar é o nome. E no nome aqui, nós vamos poder colocar elementos que a gente configurou. Por exemplo, direcionamento que a gente colocou. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o direcionamento. Vou dar exemplo aqui, fitness. Foi o direcionamento que eu escolhi. Depois, pudemos colocar a idade. Então, aqui é de 20 a 40 anos. E por fim, pudemos colocar aqui todos. Porque a gente deixou tanto para homem, para mulher. E você basicamente só vai alterar o direcionamento que você colocou. A idade e para quem o gênero. Para você apenas saber para quem você fez esse anúncio. Em seguida, vamos ter o anúncio de vendas. E aqui, de fato, é o anúncio em si. Nesse anúncio, você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar exemplo como anúncio 1. O nome não faz diferença. É apenas para identificar. Identidade. Você vai escolher a página do Facebook que você configurou. Que quer anunciar. E também vai escolher o Instagram. A conta do Instagram que você configurou. Em seguida, a configuração do anúncio. Vamos deixar o padrão. Criar anúncio. Carregamento manual. Imagem ou vídeo. Agora, abaixo, nós vamos ter a opção de criativo. Aqui vai ser onde você vai adicionar a imagem ou vídeo do seu produtor. Então, basta clicar em adicionar mídia e subir, adicionar imagem ou vídeo. Eu vou adicionar a imagem. E vou selecionar a imagem que eu baixei lá do meu produtor. E vou avançar. Deixar o padrão. E vou clicar em avançar. Vai ter a opção de otimização. Você pode seguir se desejar. Mas eu vou clicar em concluir. Prontinho. Agora a imagem já foi adicionada. E ele vai mostrar como vai ficar nos formatos onde vai ser anunciado. Então, você consegue ter uma ideia. Em seguida, agora nós vamos ter a opção de texto principal. Título e descrição. Isso aqui você vai colocar a cópia. Então, vai colocar textos chamativos para estar vendendo. Então, aqui eu vou preencher apenas de exemplo. Com uma cópia que eu criei rapidinho apenas para o vídeo. Texto principal. Experimente nossas aulas e transforme seu corpo da maneira divertida e eficaz. Aqui de texto apenas de exemplo. Pare de adiar e comece hoje sua jornada fitness. E a descrição eu vou colocar apenas um texto complementar. Lembrando, isso tudo eu também tenho vídeo falando melhor sobre a cópia. Em seguida, temos a opção de chamada para ação. Aqui você pode deixar o padrão saiba mais. Ou se quiser, você pode alterar para, por exemplo, comprar agora. Onde a pessoa vai comprar ou vai ter acesso. Fica ao seu critério. Em seguida, após preencher o criativo com a imagem e o texto. Você pode vir para baixo. E aqui vai ter o destino. O destino vai ser a URL do site. Que será o seu link de afiliado. E o link de exibição. Que será o link que vai aparecer no seu anúncio. E geralmente é o link do site do produtor. Então, um exemplo. A URL do site vai ser o seu link de divulgação. Vou dar exemplo aqui. Página de vendas. Vai ser o seu link de divulgação. Então, podemos copiar ele. E colar aqui no campo URL do site. E você pode ver que a URL ficou como go.hotmart.com, que não queremos. E se você acessar a página de vendas, vai abrir a página de vendas dessa pessoa. E você pode ver que o domínio dela é netflixfitness.com. E você pode copiar esse domínio. E então, na opção link de exibição, colar esse domínio. Onde ele vai aparecer apenas para demonstrar e não o seu link de afiliado. Ficando então, muito melhor. Com isso, agora podemos descer. Rastreamento. Vamos deixar o padrão. Não vamos fazer mais nada. E com isso, o anúncio já está pronto. Então, já está tudo pronto. E você pode clicar em publicar. E após publicar, será mostrado para você o anúncio que você criou. Aqui, ele vai estar como em processamento. Então, basta aguardar. Depois, ele vai entrar em análise. Alguém ou um bot vai analisar para ver se está tudo certo com o seu anúncio. Então, ele vai liberar e vai ficar ativo para você começar a vender hoje mesmo. Com os seus anúncios e seu produto como afiliado. Então, basta você aguardar um pouquinho. Enquanto ele está fazendo a verificação. E com isso, então, você aprendeu como acessar o Hotmart. Ser afiliado de um produto e criar os anúncios para começar a vender o produto hoje mesmo. utilizando a técnica de tráfego pago. Então, basta fazer isso e aguardar as vendas começarem. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.